Música Uma fruta exótica, saborosa e que traz muitos benefícios à saúde. A pitaia é uma espécie de cactos que chama a atenção pela beleza e pelo alto poder nutritivo. E para a fruta se desenvolver é preciso fazer a polinização na época da floração. E como fazer essa polinização é o que nós vamos ver no quadro Emater Responde. Música O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Novo Hamburgo, na localidade de Lomba Grande, no sítio Nova Terra, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Caxias do Sul, a senhora Jane Rossato. Ela nos conta que possui um pé de pitaia que gostaria de saber como deve ser feita a polinização. E quem vai responder a dúvida técnica da dona Jane é o técnico da Emater em Novo Hamburgo, Carlos Roberto Rocha, acompanhado da produtora rural Amanda Bueno. É contigo, Carlos. Em resposta à telespectadora Jane, nós vamos mostrar então aqui como se faz o processo de polinização da pitaia. A pitaia nada mais é que um cactos. E a dona Jane tem em casa um pé da pitaia. Dona Jane, o bom é a senhora ter mais do que um pé. Principalmente o pessoal que tem jardim, pode ser plantado no jardim, ter dois, três pés de variedades diferentes para dar o potencial maior de polinização. Então nós vamos mostrar aqui como nós fizemos a polinização manual. Nós temos vários tipos de polinização, mas esse que a gente vai fazer, que é no seu caso, pode se fazer com a mão mesmo, fazendo a polinização, fazendo a troca de pólen. De uma planta para outra planta ou de uma flor para outra flor. A pitaia, que nós conhecemos como a pitaia branca, ela tem um potencial maior e é a mais comumente, que é talvez a que a senhora tenha na sua casa. A que nós vamos fazer é a pitaia pink, colorida, que ela tem outro processo então de polinização um pouquinho mais complicado. A branca, você pode tirar do mesmo pé, pode tirar uma flor do mesmo pé, tendo duas flores para poder fazer esse cruzamento, para fazer a polinização. E aqui nós temos um pomar aí de pitaia, que foi plantado o ano passado e nós já temos em produção e também já com o processo de abertura das plantas. As plantas, aqui na nossa região, elas têm o processo de desenvolvimento da flor. Esse ano deu em janeiro, nós fizemos a polinização em janeiro, estamos com fruto agora. E agora, em fevereiro, é outro período de floração dessas plantas. Nós vamos mostrar então a nossa produtora aqui, que tem um pomar aqui de pitaia e aí para vocês terem uma noção, é um pomar orgânico, já que nós estamos com a certificação de processo, é uma plantação bem saudável, digamos assim, no processo de produção. Dona Jane, esse é um pé de pitaia de polpa colorida. O que nós fizemos para polinizar? Nós vamos pegar pólen, como eu vou mostrar aqui, só que de flores de pitaia de polpa branca. Nós viemos dentro da flor, passamos o dedo, tiramos o pólen e colocamos diretamente nessa partezinha da flor. Hoje, infelizmente, a gente está com ela úmida, né? O que não ocorre geralmente, porque esse trabalho é feito à noite, porque o pólen está seco. Nós colocamos aqui, exatamente, nessa partezinha da flor. Eu, particularmente, fecho, porque eu tenho controle de número de flores que eu estou fazendo, porque aqui nós temos quase mil pés. E é feito o processo. Então, pólen de flores brancas polonizam as flores da pitaia colorida. E aqui já é um processo de uma que foi polonizada, está secando a flor e formando fruto. Em todo esse pé, são frutos se formando. E é assim que nós fizemos a polonização da pitaia de polpa colorida. Dona Ejane, é bom a senhora ter na sua propriedade várias variedades, como a gente falou antes. Como a senhora tem um pé só e provavelmente seja da pitaia branca, que é essa pitaia que nós vamos mostrar aqui, essa é a pitaia branca que tem uma facilidade maior de polonização. A pitaia branca. Mas mesmo assim, ela tem que ser feita manualmente a sua polonização, porque os pássaros, as abelhas, elas não fazem. A única que faz a polonização é os morcegos. A mamangava não faz também a polonização. Então, essa dificuldade de polonização, essa é a branca. Nós temos também a outra variedade que seria interessante, então, a senhora ter na sua residência, no seu jardim, por exemplo, ter uma pitaia, que nós chamamos da pitaia colorida, que vocês podem observar, a senhora pode observar a cor dessa pitaia. Então, essa aqui, vocês podem fazer esse cruzamento, como a Amanda falou anteriormente na polonização, usando o pólen da branca para fazer a polonização da vermelha. A senhora pode ter dois, três, quatro pés na sua propriedade, na sua residência. E um detalhe importante também para a senhora observar, dentro dessa fruta aqui, e depois onde vai ser mostrado, o sistema de condução. Então, esse sistema de condução que vocês podem observar aqui, na propriedade aqui, Nova Terra, aqui em Lomba Grande, vocês podem observar. Esse é um tipo de condução. Tem outros tipos, mas esse aqui é um tipo mais fácil de fazer o processo de condução. Então, não só a senhora, mas toda a propriedade, digamos assim, aquela propriedade que tenha, ou aquela casa que tenha um terreno, que tenha sua horta ou seu jardim, pode ter quatro, cinco pés de pitaia. E, logicamente, vocês vão ter um produto saudável dentro, com a produção caseira. Nesse sistema que é a lógica nossa, desde na lógica de diversificação, e produzindo um alimento saudável aí para a família. A viticultura é uma atividade expressiva no Estado. Em decorrência das alterações climáticas no ano passado, como o atraso do inverno, os produtores encontraram diferenças no desenvolvimento da cultura. Nós fomos até o município de Sarandí para saber como fazer o manejo da viticultura. A cadeia produtiva da viticultura é extremamente importante na região norte do Estado. Os municípios de Planalto, Alpestre, Ametista do Sul, Sarandí, entre outros, têm na atividade uma importante alternativa de geração de renda, que contribui para a sucessão familiar e qualidade de vida no meio rural. Essa região é conhecida por seu clima favorável, que possibilita a antecipação da colheita, geralmente no final de novembro e início de dezembro. Mas este ano, a cultura vem sofrendo alterações no seu desenvolvimento em decorrência do inverno que teve início tardio. Essas mudanças estão afetando os parreirais, especialmente a fase de brotação. E por essa razão, a perspectiva é uma colheita menor e mais tardia. A videira este ano, nós temos na nossa região aqui, que é uma região, geralmente, que ela produz bem mais cedo. Em função desse clima do inverno ter começado um pouco mais tarde, mas ser um inverno mais intenso e bem mais prolongado do que os outros anos, ela tem gerado, na maioria dos parreirais, um atraso na brotação. Esse atraso na brotação, ela faz com que nós vamos ter também um pequeno atraso na maturação da uva. Essa uva que poderia estar madura em final de novembro, início de dezembro, ela vai retardar. Claro que nós temos em alguns casos que o pessoal trabalhou com poda mais do cedo e tentou trabalhar com algum estimulante de brotação, teve uma brotação mais do cedo, embora desuniforme, não muito uniforme. Então, ela teve uma brotação mais desuniforme. Isso vai fazer com que o produtor precise de tratamento diferenciado. Ele vai ter uva que está no início da floração, onde precisa tratar a questão do milho, e tem outras uvas que estão ainda antes de entrar na brotação. Então, vai ter um cuidado um pouco maior, com tratamentos mais longos, principalmente no controle do tal de milho, que é aquilo que o agricultor chama de mufa, para evitar problemas futuros, porque o milho que entra agora, ele depois se manifesta lá na uva madura, dando problema de doença chamada o negrão, que chamam, que é da queda prematura, começa a dar apodrecimento, e que aí não tem controle dessa doença no final. Veja a seguir a mudança de vida de um casal que largou a cidade para viver no interior. Em Pareci Novo, eles produzem uma variedade de bergamota que leva o nome do município. É a bergamota Pareci. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto